Vereador professor Jesus, não! Vereador Heleno, não, presidente! Presidente! Vereador Heleno, não! Vereador Heleno, não! Vereador Heleno para justificar, vereador! Boa tarde, vereadoras, vereadores, público que se encontra aqui na galeria, as pessoas que nos assistem através da TV Câmara. Eu, sinceramente, agora fiquei preocupado com esta casa. O que tramitou nesse momento foi gritante, eu fiquei preocupado com nós. Votando algo que, sem entendimento, com pautas aqui atravessadas, de repente um projeto desse poderia ter passado. De repente um projeto desse, vocês viram aqui o tumulto que nós, poderia ter passado por um mau entendimento. Não de nós, vereadores. Não de nós, vereadores, que nós já tínhamos conversado aqui e seríamos contrariamente. Mas estava se passando assim, igual Brasília, na calada da noite. Mas hoje estava sendo na calada do dia. Estava sendo na calada do dia, no meio dos 34 vereadores. Aí eu faço a indagação também. O que está acontecendo, todo mundo sabe, mas o que o Aumenta está pensando? O que o PT pensa para 2016 desse jeito? Foi o regime jurídico único. Nós matamos. Foi agora, sobre os procuradores, a criação aqui no município. Enterramos ontem. E agora, os fiscais. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei, eu não entendo. Quem está administrando a cidade no Executivo? Se o prefeito ainda tem poder de voz? Ou ele jogou a toalha? Ou ele jogou a toalha? Porque é lamentável. É lamentável uma cidade igual a nós somos, a segunda do Estado, maior do Estado, uma Câmara dessa. Estão tirando nós de moleque aqui. Estão tirando nós de moleque, o vereador Brinquinho. Porque não é possível. Eu não falo contra uma sigla. Eu falo contra as pessoas. Porque isso poderia estar acontecendo em qualquer sigla partidária. A má gestão que existe hoje dentro do nosso município é uma aberração. É uma aberração. Os atuais administradores que estão no nosso governo aqui, por falar no nosso governo, porque é na nossa cidade, é gritante. É lamentável. Era mais fácil. Era mais fácil. O governo pegar e jogar a toalha mesmo e sair da administração enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque estão enterrando a nossa cidade, estão querendo acabar com os servidores públicos. Mas nós não vamos deixar, não. Principalmente este diretor de sindicato, sindicalista aqui, que ontem, pelas redes sociais, essa semana, eu fui convocado para estar com vocês ontem aí. Mas tivemos reuniões no partido que eu participo, mas eu conversei com algumas pessoas na praça. E no meu entendimento, os demais vereadores aqui jamais serão contra aquilo que não vai ao encontro dos servidores. Nenhum direito a menos. Nenhum direito a menos. Não podemos acreditar com o partido que fala partido dos trabalhadores. Está sendo contra os trabalhadores. Está sendo contra a população. É lamentável. Parabéns. Parabéns para vocês, servidores. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Lula.